Música 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 Boa! 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 Agora sim! Perde de frente, cabeceando, ora para a perna direita à frente e bem balda, ora para a perna esquerda à frente! Estica-se agora. Estica-se agora. Estica-se agora. Estica-se agora. Quero a velocidade. Quero a velocidade com a potência. Mostra a velocidade. Trabalha a estabilidade em tempo. Rápido. 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 Uma sériezinha só cada um. É veloz. É veloz. É veloz. Rápido. Rápido, Pedro. Acabe. Mais rápido, Gabriel. Esse aí sim. Esse é o Gabriel. Esse é o Gabriel. Boa. Uma série de cada um. Fizemos lá dentro. Metade de trabalho. Outra metade da equipe. Só o potente. Se estiver pronto, solta. Boa, Dani. Vem, Dani. Vem, Ribeiro. Boa, Gabriel. Boa, Martínez ali. Excelente, excelente. Força, força, força. Veloz, veloz, veloz. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tinha morrido, já. Eu tinha morrido só de pular e ele tinha quebrado a terra. Vamos lá. Vamos colocar o Daniel Alves subindo um golpe de fio. Vai pro lado. Que legal. Vai pro lado. Que legal. Obrigado. 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 Obrigado.